Alô pessoal, mais um vídeo do projeto Bossa Criativa. A gente vai falar sobre efeitos diversos da introdução a técnicas estendidas. O que seria isso? Técnica estendida, também chamada de técnica expandida, são o uso de técnicas não tradicionais, criando sonoridades ou recursos incomuns que são incorporados ou não pelas escolas tradicionais de um determinado instrumento, aqui no caso o bandolim. Normalmente essas técnicas são utilizadas em música contemporânea, mas se aplica perfeitamente a qualquer tipo de estilo ou gênero musical. É importante procurar utilizar com bom gosto, com uma certa economia. Então vamos falar um pouquinho sobre diferentes sonoridades. Vamos começar com as paletas. Essa paleta que eu estou usando aqui agora é uma paleta comum, dentro da gama de possibilidades, é uma possibilidade bastante comum. Eu trouxe aqui algumas que vão de fazer uma diferença. Essa aqui, por exemplo, e a gente pode tratar isso como técnica estendida também. Essa aqui é de borracha. Então a sonoridade dela Ela fica diferente, ela fica um pouco mais velada. Então a gente pode considerar a sonoridade produzida pelo tipo de paleta como uma forma de técnica estendida. A gente tem outras paletas aqui, por exemplo, essa aqui é de madeira, então sai um som. É um som até um pouco mais metálico, né? Mas é uma forma também de mudar a sonoridade. Aqui tem uma paleta de madeira, né? Aqui tem um pouquinho... Mas ela, assim, talvez a de madeira seja aqui um pouco de preciosismo de quem vai usar, não sei, porque ela vai gastando muito rápido também. Então eu não sei como é que cada um metê-la, porque eu tenho uma coleção de paletas, então eu acabo fazendo essas distinções, né? Bom, efeitos de... Outros efeitos, né? Efeitos de pizzicato, né? Com a corda abafada, né? Seria... Utilizando aqui uma parte do punho, né? Para abafar... Pode abafar mais ou menos, né? Sempre procurando aqui ver qual é a melhor posição, né? Para cada tipo de mão, tamanho de mão, né? Bom, oitavas com paletas, né? Antes a gente pode falar um pouquinho também, mas que eu esqueça do som mais metálico. O bandolim já tem, por natureza, um som metálico, né? Mas a gente pode considerar essa sonoridade como uma técnica estendida também. Então, oitavas, né? Com o dedo médio, né? E a paleta. Nesse caso, teria que deixar crescer um pouquinho mais a unha aqui, né? Para poder... Fazer isso aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos... Certo? Bom, é... Efeitos de percussão com a mão ou com a paleta, né? Nós temos aqui formas de você fazer a levada... Né? Utilizando. Pode ser... Alguns bandolins têm uma proteção aqui, que facilita para não marcar o instrumento, ou pode fazer com a mão mesmo. Certo? Aí depende de cada um que vai desenvolver algum tipo de ritmo. Bom, a cojatura é pinçando com a mão esquerda. Então, por exemplo... Certo? É uma forma de fazer esse psicato sem interrupção da palhetada. Bom, harmônicos. Nós temos esses harmônicos aqui na décima segunda casa. E a partir daqui, então, na décima terceira... Certo? Assim por diante. Como é que funciona isso? A gente paleta aqui, pinça a corda, ao mesmo tempo que encosta nela aqui com o dedo indicador. Então, fica esse efeito aqui. Certo? Bom, é... Ruído com a palheta, né? Também é uma música contemporânea. Se usa bastante isso aqui, né? E a gente pode fazer até a própria levada, né? Sure. É... Certo? Certo? com dois efeitos a gente pode fazer aqui pode fazer aqui também aquela cuica o Armandinho usa bastante isso aqui e por fim a escordatura é uma forma de dar uma outra sonoridade no bandolim a escordatura também é uma uma espécie de técnica estendida ok, nós ficamos por aqui e até a próxima e aí